Deixa eu perguntar uma coisa, em toda essa importante busca na alma e de exorcismo dos demônios do passado, já conseguiu ouvir a história toda? Ele disse que tinha mais. É, põe muito mais nisso. Damon, Damon, me conta. O que você está fazendo? Quem é essa? Eu trouxe para você. É um presente. Sente-se, por favor. O que você fez, Stefan? Damon, eu fui ver o papai. Ele me atacou. Eu não sabia da minha força. Tinha sangue em toda parte. Ele estava morrendo e o sangue era muito forte. Eu precisava. Eu tinha que beber. Você alimentou? É, e é incrível. O meu corpo está explodindo de tanta energia. Não. Eu escuto coisas de longe. Eu consigo ver no escuro e me movo como mágica. E a culpa? A dor? Damon, tudo isso passa na mesma hora. Catherine tinha razão. É um mundo totalmente diferente. Catherine está morta, Stefan. Não há mundo sem ela. Não, você pode desligar isso também. Você não precisa mais sentir dor. Eu não quero. Você está fraco. Vai morrer logo. Você precisa disso. Você vai morrer. Não, não posso. Venha. Eu não vou deixar você morrer. Não, não, não. Não resista. Podemos fazer isso juntos. Deus! Eu não posso. Eu não estou. Ah... 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 Ah...